Pega bisu, pega bisu, diretamente, restante love fuck DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer É o Will SP, entendeu filhão? Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea, esse vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada que tarda Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a dona da fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pega visu, pega visu, pega visu Pega visu, pega visu O Will SP, é fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea, esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada que tarda Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a dona da fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pois ninguém dava nada, morralé de quebrada Que foi pra caminhada e hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nada que tarda Hoje a de raça se rende e se joga pra gente Abusa e vê as palavras que a dona da fala Mas nós já corta a ração e elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo, pra elas eu virei desejo Destaque da quebra real preto, várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigarista na cena, nós é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea, esse vão ter que aturar DJ Will SP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então vem a conhecer Entendeu filhão? E aí ninguém fã que sabe, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma E aí ninguém fã que sabe, jogador caro 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 E aí ninguém fã que sabe, jogador caro